E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, mano. Galera, hoje eu tô muito de boa, mas eu tô muito de boa mesmo. Mas Mike, caramba, quando você não tá muito de boa, hoje você tá muito de boa mesmo? Como assim, Mike? Galera, é o seguinte, vocês sabem que eu tô na praia, tô aqui na praia em Balneário Camboriú. E mano, o rolê aqui tá muito da hora, tá muito da hora mesmo. E eu tinha feito um vídeo um tempo atrás comprando um Hoverbird. Vocês lembram do Hoverbird? Então, galera, tinha muita gente me pedindo pra mim fazer alguns vídeos com o Hoverbird. E galera, eu trouxe o Hoverbird aqui pra praia comigo, mano. E hoje eu vou dar uma volta com ele ali na praia de Hoverbird. Mano, vai ser muito legal dar esse rolê de Hoverbird na praia. Vai ser top, vai ser muito, muito top mesmo. Pra quem, tipo, não conhece o que é Hoverbird, meu Hoverbird é esse aqui. Olha ele aqui, mano. Já tá no jeito pronto pra gente sair. Se liga, ele até fala. O Hoverbird, galera, é tipo um skate elétrico que você equilibra com o movimento do pé. Se você inclinar o pé pra frente, ele vai pra frente. Se você inclinar pra trás, ele vai pra trás. Se você inclinar diferenciado, ele gira. É muito legal. Então, eu vou descer lá na praia agora pra gente fazer esse rolê. Eu só queria pedir pra você, que ainda não é inscrito no canal, se você gosta desses vídeos, mano. Se inscreve aqui agora, porque eu tô trazendo vídeo aqui no canal todo dia. Então, vale muito a pena você se inscrever pra ficar ligadão nos próximos vídeos aí que eu tiver trazendo. Mano, tem muito vídeo novo vindo por aí e vocês vão gostar bastante. Então, já se inscreve e deixa o like aqui. Beleza? Agora, vamos descer lá na praia e vamos andar com esse Hoverbird, mano, que vai ser foda. Ai, meu Deus. Será que eu posso descer de Hoverbird? Não. Galera, tô aqui na praia com o meu Hoverbird. Olha a velocidade que eu tô andando, filho. Andando igual um jato nas areias, mano. O negócio anda muito esse Hoverbird. E vamos causar aqui, vamos dar um rolê aqui, ó. Eu não sei nem onde que eu tô indo direito. Meu Deus do céu. Pra eu descer, se eu consigo descer, galera, sem cair. Olha isso aqui. Olha, meu filho. Mano, já tô ficando bom nesse negócio. Vamos dar um rolê aqui, ó. Eita, pega. Acelera, tio. Acelera, moleque. Eita, pega. Olha aí, galera. Não causando Hoverbird mesmo, hein. Já ficou em choque. Ainda tô pegando as morais dele. Eu não mando muito bem andar certinho, como vocês acham que eu ando, né. Mas, ó, pra vocês verem. Meu Deus. Dá medo, mano. Dá medo que eu passo uns carros. Se o Hoverbird cair no meio da rua ali, já era o Hoverbird. Dá fim. Vou tentar subir uma rampa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Quase que eu caí. Se liga. Vai rolar. Sorte que eu não caí no meio da rua. Mas você arrumou essa bike? Roubei. Você roubou o bike? Não, não. Eu peguei emprestado. Meu Deus. Só que não vou devolver. Será que eu consigo subir nessa rampinha aqui? Não sobe, ó. Não passa, né, ó. Não sobe no outro. Não passa. Pra outro. Mas ele também não passa. Aqui não passa. Eu acho que não passa não, hein. Olha aqui. É apertado. Mano, o negócio aqui tá hardcore causado de Hoverbird, hein, galera. Agora só faltou subir aquela rampa ali, né. Qual vai ser o nosso circuito, Bigo? Não sei. Me ajuda. O que é que você está disposto a fazer? Quais manobras? Eu estou disposto a arriscar minha vida por este vídeo. Então você vai andar no meio da avenida. No meio da avenida? No lugar dos carros. É o primeiro desafio? O primeiro desafio. Que forte. Meu Deus do céu. E se algum carro passar em cima de mim, dá ruim? Eu pego a câmera e gravo. Beleza, então você já pega a câmera. Tá. Tá, ótimo. Vamos, vamos. Eu vou fazer assim, eu vou descer aqui, eu passo por lá, daí você vem buscar lá. Eu vou te buscar? Faz assim, vem junto comigo. Mas, peraí, eu vou fazer uma estratégia. Hã? Vou fazer uma estratégia. Me parece um skate? Você pegou, você roubou o skate, não escrito. Roubei, não é mesmo, mas o skate agora é o skate. Mas vai se vingar, tá? Vamos. Vamos. Peraí, mas já estava virando muito antes. Ai, 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 tem crocante aqui. Pode ir? Vai, amigo. Galera, nós pausamos aqui por falhas técnicas da produção. Ah, que você não sabe mexer na câmera, né? Você é burro. Mas já voltou tudo ao normal. Vamos morrer ali na rua. Ajeitia de morrer. Ô, amigo. Peraí. Que? Você vai na lugar dos carros? Eu vou? Você não me desafiou a fazer isso? Eu desafiei, velho. Então, desafio cobrido. Vai dar merda, vai dar merda. Eu vou ficar bem de nojinho. O que é? Corre, moleque. O cara está bravo aqui, ó. Vai dar merda, vai dar merda. Ai, não. Busão. Busão é morte. E aí, rapaz? Eu sou hardcore, rapaz. Olha aqui, ó. Eita porra. Roda o monte, roda o monte. Roda o monte. Eita, pega. Olha o trânsito. Desafio é dar várias rodadas. Vai. Vai. Ai, meu Deus. E agora, qual que é o próximo desafio, rapaz? Me dá um desafio, vai. Pera, pera. Estou pensando. Vai que eu quero ver. Ô, Mike, eu tenho uma proposta pra você. Qual? Seu pé está tipo uns dois lados pra frente. Você vai chegar, vai ter que dar um pulinho e virar o contrário, tá ligado? E sair andando. Como assim? Tipo, eu estou assim, né? Você vai ter que fazer isso, pá, e sair andando. Assim? Não dá? Dá sim. Não dá? Dá sim. Sabe por que não dá? Porque na hora que você vai fazer um pulso assim, ó, ele roda. Dá sim. Não dá, mano. Se eu fizer, você faz? Faço. Então tá, vem. Segura aqui. Tá bom. Vai? Bonzão. Ai, meu Deus do céu. Não dá, não. Tô brincando. Vai, abre. Peraí. Vai. Pera. Calma aí, eu tô pegando concentração. Todo mundo tá dando pra mim, eu tô com vergonha. Rancou o óculos, agora o negócio tá sério. Agora o negócio tá sério. Então vai. Ih, não vai. Uou! Eita, poxa. Conseguiu, moleque. Toma. Agora eu quero ver você fazer. Agora eu vou ter que conseguir. Dá aqui. Agora você vai ter que conseguir, Mike. Agora vai na perna. Já sei a façanha que você fez, senão não me chamava, Mike. Que façanha que eu fiz? Aqui, ó. Quer ver, ó? Uia, quase, hein, ó. Ah, quase, hein? Quase, hein? Ai, meu Deus. Boa, Cassinha. Boa caixa de sono. Oxe. O que aconteceu? Não sei. Hã? Não sei. Vai de novo, ó. Vai lá pra... Por que ele tá tocando no mundo aqui? Você está zoando o Hoverbird? Não sei de nada, hein. Hã? Não sei de nada. Não sei de nada. O que foi isso? Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. O que foi isso? Oxe. Oxe. Faz de novo, faz de novo, Mike. Eu vou botar a música porque eu tô aqui. Oxe. Oxe. Foi você. Não, meu celular é motovia. Hackearam o Hoverbird. Todo mundo com a mão pra cima. Hackearam o Hoverbird. Todo mundo tá com a mão pra cima. Eu tô de pilhete. Ô, ô. Pode baixar, pode baixar. Vou de novo, vou de novo. Vai. Quem? Qual, qual, qual? Hackearam o Hoverbird, Rafael. Hackearam. Esse? Tá debaixado, ó. Foi ele. Ele tá dando fuga, Rafael. Foi ele, tá dando fuga. Hackeou, paga o Hoverbird, paga o Hoverbird. A polícia não prende, tem que ser FBI, e agora? E agora? Ferrou, mano. Ele é inscrito hacker. Ele é o quê? É inscrito hacker. É, ele é só... Hackeou o Hoverbird. Ó, eu vou começar a falhar. Olha lá, ó. Ele é o cara mais suspeito. Você viu que ele começou a sair de fininha? É, ele é suspeito. Meu Deus. Eu vou dar autorrolê aqui e vou terminar. Não, não, não. Tem que ir. Faz o seguinte, faz um zigue-zague ali, ó. Onde? Ali. Aqui? É. Vamos ver se vai dar certo. Faz zigue-zague, ó. É fácil. Ô, tá muito devagar. Mais rápido. Papai, um monte de paranal aí, Lúcio. Ó. Quase, hein? Ai, minha canelinha. Boa. Segui? Vai ser mais difícil. Aquela que eu vi lá foi a mais difícil de todas. Ah, mas eu também acertei. Hoje eu faço. Ah, você conseguiu. Consegui também. Hoje eu faço. Ainda hackearam o Hoverbird ali, meu Deus. Ainda hackearam. Hoje eu faço. Hackearam. Bom, né, galera. Deu um rolê de Hoverbird aqui na praia. E, mano, muito top esse Hoverbird aqui. Vocês viram o desafio que a gente fez, mano? Zica demais. Ainda hackearam o Hoverbird ali, mano. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Olha, ele falou, mano. Ele falou. Ele falou. Desconecta. Acontece que esse Hoverbird, eu acho que dá pra conectar nele. E os inscritos conseguiu conectar ali no Hoverbird. Mas o inscrito é mal, filho. O inscrito é zoeira pura, galera. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like monstro. Deixa o seu comentário aqui abaixo que eu tô lendo tudo, beleza? Vamos fazer esse vídeo aqui passar de 100 mil likes. Será que a gente consegue? Eu sei que sim, porque vocês são foda. Então deixa o like aqui agora. Se você quiser comprar uma camiseta do canal, não esquece que no primeiro link aqui da descrição tá o meu site que tem as blusas e as camisetas do canal. Você consegue parcelar em até 10 vezes. Acessa lá e garante logo a sua, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.